O que é isso aqui? Levanta meu inscrito Fala rapaziada O que é o Thiago Galera, hoje o meu inscrito veio pra dormir Já tava dormindo a meia hora Olha ali a tua cara Tá até vermelho de apoiar no banco O meu inscrito deitou de bruxa ali galera E ficou uma meia hora dormindo Você vagabundo Olha o meu inscrito Tive uma ideia Vamos botar um escapão na tua bike Mais 5 minutinhos Então fica dormindo aí Seu vagabundo Vamos lá fazer o serviço E galera Como servir no último vídeo Eu consertei as duas bikes do meu inscrito Isso foi ontem galera E olha o que ele já fez hoje Eu não dei o drift Não, não derivitou Mas furou né Será que tinha mais algum remendo daquele com super bonde de bosta que tu fez não? Não acho que furou não Já furou Ai que caramba Já furou o pneu galera Então eu vou ter que desmontar de novo Essa bike E arrumar de novo Porque de novo tu furas o pneu Miniscrito Mas eu vou fazer isso depois né galera Agora Vamos pegar tua bike ali E vamos dar um jeito de instalar aquele escapão de moto Eu acho que vai ficar da hora galera Essa bike aqui ó Tem que ficar mais parecida com uma moto possível né Miniscrito Se liga o que tem também pra botar nela Miniscrito Number plate Se encarar ou não? Botão Olha isso galera Uma frente de moto Da hora né Miniscrito O que tu acha? Vamos tentar Miniscrito Hã? Não Que? Vem Tás dormindo ainda Miniscrito? Não Acorda pra vida Miniscrito Miniscrito não acordou Não acordou ainda galera É um grande O que tem que acordar Isso Obrigado o escapão A gente vai botar ele na tua bicicleta Na tua bicimoto Caiu o escapão galera Traz aí essa potência Só tem que ver Miniscrito Pra não atrapalhar no pedal né cara Porque ele não vai poder atrapalhar Então galera Eu vou ter que achar uma maneira De prender ele ali Sem bater no pedal Senão não vai conseguir andar né Eu vou pensar um pouco aqui galera Vou estudar algumas maneiras De colocar ele ali E assim que eu achar uma Eu volto com vocês Galera Já achei uma maneira De fixar o escape ali Só que porém Eu vou ter que cortar né Miniscrito Porque senão vai ficar muito grande Então Já prendi ali na amostra Agora eu vou pegar o meu disco de corte E vamos Tacar ele E para a corte Olha o menino esquerdo, a ideia é essa, se liga, vai soldar ali, né? Eu acho que vai ficar da hora, menino esquerdo, vamos ver, vou cortar aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fechou, galera, já fiz o corte, ele vai ficar assim, já fiz o acabamento aqui pra ele não se cortar, e vai ficar assim, galera. Vou colocar ele aqui e ele vai sair lá pro outro lado. Se liga, rapazada, como é que vai ficar? É, aqui é assim, ó. Bem assim vai ficar. Já viu, quando eu era pequeno eu pegava aqui e botava uma tampa de margarina com grampo de roupa, daí fazendo igual a moto. Ah, os amigos do meu primo também faz isso, só que eles colocam pedacinho de litro. Ah, também dá, né? Ou eu atropelava a latinha de refrigerante, só que pesa um monte pra pegar lá, né? Então, galera, o escapezinho do meu inscrito ficou assim, ó. Assim que ele quis que eu fizesse. Solvei ali, galera, em cima, e fiz ele saindo aqui, ó, sem passar muito pra ele não cortar a perna, né, galera? Mas mesmo assim eu fiz um acabamento, alisei bem, não vai ter perigo dele cortar a perna. Vou ser o escapezão da motoca do meu inscrito, da motobike. Da hora, meu inscrito? E agora, vamos botar aquela plaquinha de moto, de trilha? Então, galera, agora eu tenho esse daqui, ó, que eu achei. Isso aqui é um number plate de uma CRF 230. E eu achei e já pensei no meu inscrito na hora, meu inscrito. Só que, porém, meu inscrito, eu acho que nós não devíamos deixar branco, né? Devia de pintar, né? De preto, talvez, né? O que que tu acha? Ou deixar branco? Ou pintamos de prata, da cor da bike, né? Prata, né? Prata? Combina mais. Ó, vai aqui, galera. Vou fechar esse daqui, segura ali, meu inscrito. Pra depois a gente botar um paralama, aí o paralama vai quase encostado aqui, né? Vou ter que arrumar um paralama pra ti, meu inscrito. Ó, ficou da hora, meu inscrito. Então eu vou lavar isso aqui, vou limpar bem. Pra gente pintar e colocar na bike, né? Então, galera, vou dar um talentão aqui. E assim que a gente colocar, eu mostro pra vocês como é que ficou. Galera, já pintei. O meu inscrito quis que pintasse da cor da bike dele. Vem aqui no sol, meu inscrito. Vira pra cá, pra galera ver. Pintei da mesma cor que a bike, galera. Pra ficar mais bonito. E também, vamos botar um paralama, né, miniscrito? Aí o miniscrito achou lá no ferro velho, galera, o palarama. Tô falando que nem tô, né, miniscrito. Paralama. O miniscrito achou o paralama da Minimex. Então nós vamos usar esse aqui, né, miniscrito? Que já era dessa frente aqui. Já usava ali, exatamente. Então não tem muito o que adaptar, né? Só colocar. Só que, porém, na Minimex ele é bem baixinho. E ali eu quero colocar alto, pra ficar tipo uma móvel de trilha, né? Então, galera, vou inverter o suporte. Vou virar ele e botar pra baixo. Vou fixar ali. Vamos amarrar o plate. E mostrar pra vocês como é que ficou a mini bike moto. Agora vai ficar mais bonito que uma moto, né, miniscrito? Qualquer um. Então, galera, a gente vai botar isso aqui tudo na bike. E daqui a pouco mostro pra vocês como é que ficou. Finalizamos, galera. Miniscrito, traz tua moto, bike aqui. Se liga, como é que ficou. Parece uma moto vindo de frente. Galera, esse projetinho que eu faço assim, por miniscrito, de bike. Transformar a bike numa moto, essas coisas assim, galera. Eu faço porque me relembra muito a minha infância. Eu sempre brinquei, galera, de bike. Fazia escapamento pra bike. Fazia para-lama. E saia gritando até ficar sem voz. Fazendo barulho de moto, galera. Então, eu acho legal resgatar isso pras crianças de hoje, né, miniscrito? Ver como é que eram nossas brincadeiras. E é tua até hoje, né, miniscrito? O que que deu? Toma. Miniscrito, galera, a brincadeira dele é isso ainda. Miniscrito é raiz. Então... Por isso, galera, que eu gosto de trazer esse conteúdo pra vocês. Se liga, rapaziada. Pintamos da cor da bike, o leitezinho. Botamos o para-lama da Minimax. Botamos ele mais alto, né, galera? Aí fiz o escapamento, soldado aqui pro miniscrito. Escapamentão. Não pega, né? Não pega, né? Não vai bater. Eu já fiz pra não... Pô, ficou da hora, né, miniscrito, essa cor aqui. Ainda bem que escolheu essa. Eu ia pintar de preto. Quando eu tinha idade do miniscrito, galera, Eu passava o dia todo andando de bicicleta assim. O dia todo. Ficava no sol o dia todo e não cansava, galera. Tanto que eu gostava de andar de bike. Olha o Miniscrito. Passa aqui rasgando. Não tem freio? Não tem freio, Miniscrito? Achei que ele ia cair, galera. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma etapa de transformação da bike do Miniscrito. Tá cada vez mais parecida com a moto, né, galera? Agora falta fazer a churrasqueira traseira e um para-lama traseiro. Pra ficar mais parecida com uma moto. E quem sabe fazer um barulho nela também, né, galera? Então eu vou... Vou ver o que dá de fazer. Se vocês gostam desse conteúdo, galera, de transformação de bicicleta e... E transformar a bicicleta de Miniscrito em moto, deixe nos comentários. Que a gente vai... Vai continuar esse projetinho da bike dele, né? Pra cada vez ficar mais parecida com uma moto. E não esqueça, galera, quem não é inscrito, se inscrever no canal. E também deixa aquele like, galera, que é muito importante. É nó, valeu? Tchau!